Eita, que nós tá começando o vídeo de novo de noite, parecida. Parecida, você não tem vergonha de gravar vídeo à noite? Você não tem essa vergonha? Não. Pelo amor de Deus, vamos começar esse vídeo, né parecida? Vamos gravar vídeo, porque tem vídeo todo dia nesse canal e nós precisamos postar vídeo. Isso, só pra diga. O horário não é bem definido, mas tipo assim, é a partir do meio-dia. Tá, e nós começamos esse vídeo como? Com você fazendo o quê? Que você falou que vai fazer todo vídeo. Não sei. Ah, parecendo e rebolando a raça. Vai, vai, vai lá. Vamos começar esse vídeo como? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos. Tá começando mais o vídeo aqui e antes já vou pedir pra vocês meter a voadora no like. Como que é que mete a voadora no like, Ben? Vai lá. Não, voadora, isso é chute. Mete a voadora. Voadora! De novo. Mete a voadora no like. Ela quer me acertar, ela não quer só reproduzir o bando. Desce o like aí, explode o botão desse like aí. Se inscreve no canal, comenta aí, hashtag TaibaTudoDia, porque tem vídeo todo dia aqui nesse canal e não é brincadeira agora. Tem vídeo todo dia aqui nesse canal, realmente, não tem? E hoje é o seguinte. Muita gente, realmente muita, muita gente reclamou de um vídeo que a Precida fez, que foi ensinando a nadar. Lembra que você ensinou a nadar? E a Precida também fica chorando na minha cabeça que eu não ensinei direito, tá? Tá bom. Então vocês falaram que ela aprendeu pouco, que não foi bom vídeo, enfim. Então, juntamente com a Tainá, nós conversamos da gente ir lá reproduzir esse vídeo, só que dessa vez, só fazer isso nesse vídeo, só chegar na piscina e a piscina ser só da parecida, só pra ela aprender. Porra. O que você acha, amor? O que você acha não, a ideia foi dela, né? A temperatura caiu e tá chovendo. Não, detalhe, detalhe, vamos lá fora. Começou chover, galera. Começou chover, olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas lá embaixo vocês vão ver melhor. Tá chovendo, tá? Só que a gente vai na piscina aquecida pra gente não ficar doente. E eu já tô ruim, inclusive, tô meio doente, né, Precida? E você vai me sujeitar a isso, Aparecida. Vai ficar doente, pior que eu já estou. Eu falei pra você ir comigo na piscina, você que falou de gravar na piscina. Ah, mas você não reclamou pra mim que você não aprendeu direito? Sim, mas a piscina é a tecida. Legal. Então a gente vai descer lá pro Precida aprender a nadar. Hoje você não sai dessa piscina sem aprender a nadar. O maluco é brabo. Para. Olha só, quer arrombar? Fica me chamando de arrombar. Eu vou te chamar de arrombar também. Para. De me chamar de arrombar. Eu tô ficando brabo. Sem, sem vir com essa mãozinha. Para. Se foder. Vou fazer um relato aqui. Vou longe da Aparecida. Aparecida faz eu sofrer agressões físicas aqui nessa casa, tá? Eu sofro agressões físicas diariamente aqui nessa casa. E eu não tô gostando disso. Brincadeira, a Aparecida tem que bater no Biel mesmo. Ele é muito chato. Mentira, Biel não me demita. Eu quero que você já saia nadando já, tá bom? Você pula na piscina e o glube glube. Entendeu? Glube glube. Olha, Aparecida fica no Nuno de novo. Olha, Aparecida tá louca pra ficar no Nuno de 20. Vai, já chega pulando. Cai pra lá. Vai, mete aquele mergulhão, vai. Vai, dá um pulo show agora. Não entendi esse final. Não entendi foi nada. Agora foi um pulo de respeito. É, agora pera que eu vou posicionar a câmera. Vou posicionar a câmera agora. Você é idiota. Meninas, hoje é dia de tutorial aqui no canal. De como ensinar a sua namorada ou o seu namorado a nadar. Você não pode matar ele a jogar. Ah, muxa pra mim. Muxa pra mim gatinho. Tio, gatinho. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui embaixo. Agora eu vou ensinar a Aparecida. Ai, desmorna minha boca. Agora eu vou ensinar a Aparecida a nadar, tá bom? Vamos começar. Tá bom. Eu vou ensinar um exercício que eu fiz na internet. Ali viu uma internet, ó. Uma coisa, tá? Tá vendo aqui? Isso é só a porta, isso é o que você faz. Entendeu? Sim. Vai, eu. Vai, vale. Não, mano. O que é isso? Não, não. Vou esperar o nome. Não, não, não. Não, não. Vou esperar o nome. Não, não. Eu tô brabo, mano. Eu tô brabo, mano. Vai. Vai. Que delicioso. Lagartixa com cãibra. Eu tô brabo. Eu tô brabo. Minha mão. Zero. Eu vou tentar de outra maneira aqui, tá? Porque assim... Como assim? Se tiver na minha barriga, tem jeito que vai. Eu vou segurar naquela barriga. E aí, o bolo vai lá, entendeu? Não. Bate os pés e levanta a mão. Que merda, hein? Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, parece uma criança. Vamos lá. Não é pra desistir. Esse vídeo aqui é só pra falar nada. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Você... Se dá na boca. É. Pode. 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 Você não sabe explicar, você é uma pessoa que não consegue explicar. Eu gosto, eu gosto. Viu? Tá. Entendeu? Igual ele te ensinou. Tá, deixa na água. Tá, deixa na água. E vai. Deixa aqui, ó. Vai. Deixa na água. O que eu tava com essa? Ela tá na sua gama, ela tá morrendo. Meu velho. Cê ganhou? Abra. Vai pra cá. Cê vai colocar a mãozinha com a mãozinha, ó. Colocou a outra vez na água. Viu? Viu? Ó. Tá aqui ó, ó. Ó. Tá aqui ó, ó. 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 Tchau! 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 Não, não, não. Não, não. Fica aqui. Precisa, quando você for pra cabecinado, pra você dar uma brilhada, solta todo o ar. Entendeu? Ó. Tá, gente? Qual a cabeça tá fora e as que... Quando tá ali que sofre? Você é burro, cara? Que loucura. Não dá, velho. Vai. Tá fora. Não é possível. Você falou que era assim. Mas não, não. Não, não, não. Parece que ele tá comendo no cima. Dá uma acelerada aí, DJ. A gente volta. Tainá aparecida. Ou? Phelps. Tainá Phelps aparecida. Eu acho que é Tainá Phelps... Tá morreu aqui em Angulho Montago. Tá ardendo os olhos, tá ardendo o fogo. Não entendi foi nada. Agora, o meu desafio, pra ver se eu aprendi mais ou menos certo o certo, é nadar daqui até o outro lado da cozinha. Eu aprendi. Ó. Tem a grande descimento. Quando eu vou ficar sozinha no meu bando. Vai. Vamos lá. Galera, aparecido deu uma pequena engolida de água. Tá bem? Não. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pelo seu querido acesso a esse vídeo. Aparecida quase morreu, mas ela aprendeu. Você viu ela nadando. Muito obrigado. Deixa muito like aqui embaixo. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui nesse canal. Então deixa muito like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho maravilhoso. E comenta a hashtag também todo dia. Não ligue pro meu cabelo, deve estar horrível. Mas é isso aí. Tchau, aparecida. Aparecida morrendo. Tchau. Tchau.